Olá bípedes, seres humanos, Kion aqui e hoje eu vou trazer o teste de uma demo de um jogo que está no Kickstarter. No caso o jogo ele é uma visual novel bem no estilo da série Ace Attorney e da série Zero Escape. No caso que começou com o 999 do Nintendo DS e depois ganhou uma sequência para o 3DS e para o Vita. Aí no caso ela se passa no Japão pós-apocalíptico. No caso o jogo ele conta a história de um cara que faz parte de um grupo de... Não sei se mercenários, eu não peguei muito bem a história ainda. Que eles estavam atrás de um certo artefato e... No caso uma armadilha acaba matando a irmã do protagonista. No caso essa cena que vocês estão vendo aí. Aí logo depois... É... O protagonista descobre uma tal de Arca de Noé. Seria um artefato capaz de... É... Mudar no tempo para poder alterar eventos passados. E a partir daí ele vai começar a ir atrás de um certo artefato. E... Para conseguir trazer a irmã David de volta. Só que aí no caso antes de... Procurar pela Arca. Ele vai ter que... Juntar novamente o grupo. Para... Ele vai ter que juntar novamente o grupo para poder... Sair em busca da Arca e tal. E aí no caso vocês estão vendo aí uma cutscene. É... Se não me engano ainda tem mais três semanas de Kickstarter. O jogo atingiu se não me falha a memória. Vou dar uma olhada aqui no Kickstarter. Vou dar uma olhada aqui no Kickstarter enquanto a cena rola aí. Deixa eu ver aqui. De acordo com... Ainda estamos no dia 28 de... Abril quando eu estou gravando isso aqui. É... Aliás o nome do jogo é... Eles atingiram um quarto do... Da meta de 32 mil dólares. Eles também estão no Greenlight. E... Como eu disse onde é que eu estava? Eu estava falando sobre o... O... Enfim... O jogo está no Kickstarter. É... Eles estão pedindo... 32 mil dólares. E... Bem... Aí é... O jogo está no Kickstarter. E está também... E está tentando... Tentando a entrada no Steam via Greenlight. A previsão de lançamento do jogo... É no último... No último trimestre do ano. Ou seja, é entre outubro e dezembro. Na minha sincera opinião, o jogo está bem legal. É... Ele realmente lembra muito o... 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 Ele lembra um pouco o... 999. Principalmente porque... É... Eu sou uma... Praga em puzzles. Então... Vocês vão ver aí que... Enfim... Vamos aí. Ó... Acendi a luz. Olha que bonitinho. No caso... Essa é meio que minha... Segunda tentativa de gravar. Porque a primeira... Ela... Meio que deu um... Um... Baque. Que eu acabei alterando... Tudo e fiz merda aí. É... Achei uma página do... Você vê... No caso... Eu também... De... Zero Escape... O jogo conseguiu... Ele tem... A... Essa narrativa mais tensa... E os quebra-cabeças. O do... Ace Attorney... Meio que tirou... Essa... Essa coisa de você ter... Um... Essa coisa de você ter um... Um inventário com as suas coisas. Tipo... Pra você sempre lembrar o que você tá... Que você tem que fazer. Opa... Aí ó... Uma página do... Uma página do... Diário... Provavelmente... Diário da... Falecida irmã do... Personagem. Opa... Tem uma coisinha aqui. Uma bateria. Aí... Ela explicou aí que alguns itens podem ser combinados pra fazer outro tipo de coisa. E aí tem um... Umas coisas que eu ainda não sei pra que que serve. Na porta... Na porta... Agora... O que que será que... Isso aí é uma página? Não sei se... É uma página que eu já tentei clicar... Ou... Clico mas aparece... Vem o som da porta. Aí o código... Normalmente... Eu devo pegar esse martelo. Só que eu preciso da... Quinta página. Então eu consegui... Um... Um... Peguei um holograma aí... Um... 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 outro... Um... Sim... O jogo tem pouquíssimas teclas e ainda assim eu faço merda. Pra vocês verem como eu sou um prego nesse tipo de jogo. Enfim... Vamos lá! Aqui, a foto aí do grupo e foi adicionado aos perfis. Opa. Aqui. Ó. Martelo, é... Eu tenho que conseguir tirar aquele martelo dali, mas como eu vou fazer isso, eu não sei. Por isso você vê como uma coisa que é bem engraçada nesse jogo, aquele após-apocalíptico. A pessoa tá tão acostumada a viver naquele apocalipse que quando aparece uma coisa mais antiga, ela fica meio... Ela fica meio assim, é... Como eu posso dizer, um pouco... Nossa, cara, ela assim... Como? Como? Tipo, você tá acostumado com uma certa realidade e quando vem algo que era antigo, a pessoa fica se perguntando o que é aquilo. Tipo, essa geração de moleque de hoje em dia que tá acostumada com celular, celulares comuns, iPods, iPhones e etc. Quando vem, por exemplo, um... Esse tipo de pessoa que tá acostumada com o iPhone, quando ela vê um... Cara, como é que é um... Um Walkman, cara... Tipo, um Walkman ou mesmo um... Um Discman, que é um pouquinho mais... Abre aspas, recente, mas ele é tão... Old school quanto o Walkman, cara. Aí vocês vão, eu tô tentando meio que decifrar o... O sentido... O significado desse diário aí. O que eu tenho ali... Nada... Eu tenho que conseguir um martelo pra eu conseguir abrir aquilo lá, mas como eu vou fazer isso... Pra ser a menor ideia... A pessoa quer um martelo... E aí, ó... Ali tem... Seguindo... Vamo... 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 Ver... Sim... Eu tô... Vocês tão vendo... Vocês... Tô passando o mouse de maneira aleatória... Tanto que... É... Eu tô tentando achar algum outro ponto novo. Não tem nenhum item aí, sua mula, você deixou as páginas no... Do diário no diário. Olha só... Mais uma página do diário que eu achei no... Embaixo do travesseiro. Legal... Agora a foto tá sendo uma página pro... 85 páginas do diário. Vamos... Vamos tirar as páginas aí do diário... Tenho quatro páginas e elas tão divididas por datas, então... Provavelmente elas devem... Fazer algum sentido juntas, sei lá... Eu vou, sei lá, invocar um... Um barra-multo, sei lá... Enfim... É... Todos os links pro... Tanto pro... Greenlight... Quanto o... Da... Quanto o do... Kickstarter do jogo, se você quiser doar... Eles tão na descrição do vídeo, tão no post no Alvanista... E também tão aí no post do blog... É... Tem... Sei lá, né... Tentando ajudar... Ou ao menos tentar levar o jogo a um público maior... Não sei... E... Não... Não pretendo fazer uma série do... Não pretendo fazer uma série a respeito do jogo... Porque eu não sou bom nesse tipo de jogo... Eu ficaria provavelmente horas e horas e horas parado no mesmo lugar... Esse vídeo, ele é mais como divulgação do... Kickstarter dos caras... Que... Vocês terem uma ideia do... De quanto esse projeto é promissor, cara... Até mesmo o autor do... É... Zero Escape elogiou o jogo no... E um papo que os desenvolvedores tiveram com ele... Mostrando o jogo pro cara e tal... E... O cara falou... Olha... O jogo tá maneiro e tal... E tipo... Isso vem de um cara que criou... Tipo... Um puta jogo feito... 999... E o... Zero Escape, cara... Isso é... Um elogio em tanto... É como se por exemplo... Sei lá... Tipo... O Obama te desse os parabéns por ser um... Sei lá... Um prefeito honesto... Entende? Enfim... Eu vou ficando por aqui... Eu vou... Daqui a pouco eu vou salvar meu progresso... Já já... E quem curtir o vídeo pode dar o joinha... E... Compartilhar e tal... Sei lá... Fazer alguma coisa... Comentar... Pode até me mandar pra puta que pariu... Se me achar chato... Enfim... Faça uma só... Até a próxima bip de... Fui... Ah... Pegadinha do malando... Brincadeira... Enfim... Eu vou continuar... Jogando mais um pouquinho... Vou tentando né... Jogar mais um pouquinho... Porque... Ou vocês vão me ver aí... Fazendo um monte de besteira e tal... Porque... Eu esqueci que eu gravei esse... 18 minutos ao invés de 12... Desse vídeo... Porra cara... Sério... Às vezes eu... Eu acho que sou meio idiota... Às vezes não... Sempre... Mas enfim... É... E eu esqueci até nesses minutos... Acho que de falar o nome do jogo... O nome do jogo é... Exogenesis... Periods of rebirth... Não... Não ficou muito boa a dicção... Vamos repetir... É... Exogenesis... Periods of rebirth... Cara... Meu inglês é péssimo... Mas enfim... Como eu disse... É... É... É o... Exogenesis... É uma criação do... De uns... É... De uns... Os caras das Filipinas... Provavelmente fãs de Visual Novels... Aliás... O Visual Novel é um gênero muito de nicho... Cara... E... Usualmente... A Visual Novel costuma ser... Associada com... Jogos eróticos e tal... Porque... Existem muitas Visual Novels... Que são basicamente eróis... Ou jogos... É... Visual... Que... Que tem basicamente... Como morte e o sexo... Mas tem outras... Muitas outras Visual Novels boas... Que não são... É... Necessariamente... Eróticas... Entende... É... Por exemplo... Um bom exemplo de uma... Erótica... Que... De uma Visual Novel... Erótica... É... Katawashoujo... Que... É... 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 É um jogo que me fez chorar e tal... Um certo ponto do jogo... E... Tudo mais... É... Agora eu tô... Verificando aí o perfil dos caras aí... E... Basicamente... Eu não conheço muitas Visual Novels porque... Não é porque eu não seja acostumado com esse tipo de jogo... É porque... Geralmente... Eu não... Ouço falar muito desse... Desse gênero de jogo e... Pra ser sincero... Eu sou bem preguiçoso com esse tipo de coisa... Eu tenho até aqui no meu... No Steam... Eu tenho algumas Visual Novels que eu comprei... Tipo... É... Analogue à Hate Story... E... Long Live to Queen... Que são... São... Duas Visual Novels... É... Uma é coreana e a outra japonesa e tal... E... Eu... Vou ser sincero... Eu não fui muito longe delas não... Na... Long Live to Queen... É... É... Um jogo bem difícil... Eu não vou fazer vídeo e... Basicamente qualquer coisa que você faça... Você morre... Você pode morrer... E tudo mais... Você tem que balancear muito bem... Ou... Você tem que gerenciar os pontos e balancear muito bem eles... Pra saber... Como... Como lidar com esse tipo de coisa... É... Basicamente você tem que sobreviver cara... É meio que um jogo de sobrevivência... Em formato de texto... E... Depois da primeira morte... Eu vou admitir que eu não fiquei muito animado a jogar não... Apesar de ter ganho... Um achievement com isso... É... Porque geralmente eu gosto de... Fazer as coisas direito... E quando as vezes elas dão errado... Eu... Acabo meio que... Sabe... Desanimando... É... E... No analog... A Hate Story... É... Vou te falar que... É... Era muito texto pra... Pouca imagem... E numa visual novel... A imagem tá... A imagem ajuda pra caramba... E no analog... Você tem muito... Muito... E muito texto... Ele acaba te cansando... Antes que o jogo fique interessante... Entende? É... Sim... Eu tô tentando dar uma olhada nas coisas aqui... Pra ver se... Eu acho... Sei lá... Enfim... Meu caminho... Mas como eu ia dizendo sobre o... Analogue... É... Ele tem muito texto... Muito texto mesmo... E com pouca imagem... Ele acaba meio que... Cansando o jogador... Entende? É... Agora sim... Último sal... Último save... Eu vou ficando por aqui... Até a próxima galera... Fui!